E olha, o final de semana foi marcado novamente pelo total desrespeito às medidas de combate à Covid-19 aqui em Cuiabá, hein? A nossa reportagem passou por quatro casas noturnas da capital, onde ficou evidente a falta de consciência de uma boa parte da população, hein? Muitos jovens, muitas pessoas aí, né? Jovem é questão subjetiva, mas muita gente aí de 40, 50 anos, que insiste também em se aglomerar e não usar as máscaras de proteção. O repórter Francial Almeida traz mais detalhes aqui, na tela do Cadeia. Até que ponto chega a irresponsabilidade da população? Infelizmente, jovens que não estão se importando com o Covid-19. E a nossa equipe de reportagem vai dar uma volta na cidade de Cuiabá, para mostrar para você que nos assiste, a irresponsabilidade das pessoas que não estão se importando com o coronavírus, que, infelizmente, está matando muitas pessoas, não só no estado de Mato Grosso, mas também em todo o país. A nossa equipe de reportagem agora está aqui na Praça Popular. E como você pode ver nas imagens de Evaldo Santos, ninguém respeitando o distanciamento social. Várias pessoas, todos sem máscara. Nós sabemos que as pessoas querem sair e se divertir, mas não é o momento. Nós estamos no pico de uma pandemia. É o momento de nós respeitarmos, principalmente, a dificuldade que a saúde pública está enfrentando. Estamos com a saúde colapsada. E a situação agora, na Praça Popular, é essa que você está vendo. Uma multidão de pessoas, todos reunidos e não respeitando o distanciamento social. E como você pode conferir nas imagens de Evaldo Santos, infelizmente, a população não está nem aí para a pandemia. Várias pessoas reunidas, em baladas, festas onde está rolando pagode, sertanejo. Infelizmente, é uma realidade nas noites Cuiabana. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa do Covid-19. E a maioria dos jovens, principalmente os jovens, não estão nem aí. Vão para uma festa, passam a noite toda e depois voltam para casa. Infelizmente, infectados. E acaba infectando a família. E assim, começa a dor de uma família desesperada por causa do Covid-19. As imagens, Evaldo Santos. Apoio técnico, Jean Carlos. França Almeida, para o Cadeia Neles.